salve salve pessoal aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de octogedon hoje a gente vai jogar o segundo mapa certo com novos updates espero que vocês curtam, já deixa aquele gostei se inscreve no canal e bora jogar vamos ver a introdução do segundo mapa o que é isso? o cara ia fingindo ser o polvo nossa, tá tirando onda velho, nossa isso vai deixar o polvo muito ferrado da vida velho olha isso, tirando onda mesmo com o polvo ah é? ficou bravo agora, agora é outro objetivo essa cobra naja é muito forte cara, muito forte mesmo ah mano, essas patas são muito lerda velho vou colocar só a cobra naja agora cara, vou tirar essas patas aí elas são fortes, mas elas são lentas, se passa o clique delas, elas não pegam mais vou colocar só a cobra velho, a cobra é a melhor que tem double wave a cobra é a melhor que tem velho olha, olha o que eu falo, tá vendo? o negócio passa na pata, mas não pega velho olha lá, vai morrer, vai morrer a cobra naja é a melhor velho vou colocar pinguim do lado da naja, o pinguim deixa ela mais lento e a naja vai lá e pipoca mas essas patinhas de caranguejo eu vou tirar muito ruim se não pegar certinho, elas não... alguma coisa velho nossa, não devia ter tirado o crab né, tem um... agora que eu vi que tem um... uma perninha ali de polvo né velho vacilei de ter tirado o crab ah é, o crab é inútil mesmo ele é forte galera, mas pra alvo parado, tá ligado? quando for na cidade aí, aí beleza, aí dá pra pôr ele aqui não, ó, aqui ele não pega os bichos são mais rápidos, tá ligado? passa por ele lá sub boss, galera agora sim hein vixi maria, mano o bicho é louco hein nossa, se divide velho, se divide em vários nossa caraca, devia ter tirado... ah já sei ai meu deus do céu ai ai ai, tá indo, tá indo, tá indo caraca maluco difícil demais esse boss velho ó, vamos testar a abelinha, até que enfim velho testar a abelinha, vamos ver vamos ver como que ela é ah, ela cospe um tirinho é, não é muito... não é muito boa não aí, bora lá, bora tentar de novo com... com... enfrentar esse boss vou jogar ovo pra caramba lá, pra começar a destruir ele lá embaixo aí, 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 vamos vencer, vamos vencer yes caraca, só mais um, só mais um ui, caraca maluco nossa, eu pensei que ia morrer velho tô louco upper fish galera haha, vou colocar ele aqui ó é, é uma fase... ele fica junto com a gente hum, que legal vamos lá, ele fica andando junto com a gente, é isso? beleza, beleza vamos lá, vamos lá, ele vem junto com a gente nossa, aqui era bom, aqui era bom agarra, hein ui, ui, ui caraca maluco, da onde tá vindo isso? aqui era bom agarra, velho não sabia, não vi, não prestei atenção que era agora caraca vamos morrer já vamos lá, vamos gastar nossas shells nossa, tá difícil, hein, mas o que que é isso? porco pine olha lá galera, comprei o capacete que bloqueia um hit vamos ver, vamos ver se ele salva a gente, né a gente tá forte agora, hein, agora é pra gente chegar, hein lá é o boss, galera, o boss é ruim pegar na junta, porque separa, né é melhor matar cabeça por cabeça, é melhor mata mais rápido mas aí ela se separa e fica difícil de acertar aí, boa, passamos fácil agora mega pad o bom do ovo da galinha é que vai até o final da tela isso que é bom ele é lerdo, mas ele vai até o final da tela então você pode botar na reta e esquecer, tá ligado? olha lá, aqui eu coloquei na reta aqui, ó vou só colocando na reta, tá vendo? esqueço ó, bora, bora avançar eita sapo, sapo de ouro, mano o que que é isso? frog dn, né grab this wing enemies olha que da hora agarra e joga os inimigos nossa, vou ter que ponder esse, velho vou ter que ponder esse vou ter que ponder esse aqui no meio, aqui, ó isso ah, mas não dá, é caro vou botar um cara desse aqui então pra, pra, pras construções, né cara, eu quero chegar pelo menos no chefe, cara nossa, difícil demais, velho olha os cangurus, olha os cangurus, galera a gente tá na Austrália, velho calma aí, calma aí a cobra azul a cobra azul pra enfrentar esses caras aqui que eles são muito rápidos e a cobra azul é a mais rápida que a gente tem joga um ovo aqui joga um ovo aqui aí, 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 aí boa, passando agora sim, agora eu vou botar o sapo será que o sapo é bom? não sei, velho hum botar o sapo no lugar de uma cobra é, na cobra do meio, vamos ver vamos ver se o sapo é bom vamos lá, galera vamos ver se a gente enfrenta o boss se eu não conseguir passar o boss agora no próximo vídeo eu volto já já daqui, já entendeu? volto daqui quando eu estiver enfrentando o boss, já ai, meu Deus não não solta nossa, bagulho bagulho é blindado, velho meu Deus meu Deus caraca, o sapo é forte, hein vamos popper fish popper fish ah, mas aqui eu já tomei o hit, né aquele lá para proteger o eu do hit, eu acho ah olha que beleza eu fico balançando com o sapo, velho vem aqui ah, meu Deus do céu nossa, vamos perder caraca, velho nossa, vem uma, recarrega logo o popper fish eu acho que ele ativa sozinho não com o garu nossa, como que é esse boss, será, galera meu Deus, velho caraca, caraca o que ele faz o que ele faz ai, ai, ai nossa nossa senhora nossa, o o sapo é o maior ruim contra esse bicho, velho o sapo é o maior ruim contra ele, velho como ele começar a jogar o, isso que eu ia falar começar a jogar o ui, ui nossa o que isso caraca, maluco meu Deus ah, não velho ah, meu Deus ah, caramba como que pode ah, mano eu não vi, velho é o bumerangue o bumerangue tem que ficar esperto com ele ah, perdi outra vida como? tô perdendo vida aonde, cara? que eu não tô nem vendo ah, muito zoado isso tô perdendo vida que eu não tô nem vendo velho caraca, onde ele foi? ui, ui ah, velho ah, perdi de novo nossa, que bicho difícil, velho que droga vou indenizar hum king cobra nossa, vou pegar esse aqui, cara nossa, cobra sinistra ah, vou ter que pegar aquela ali, velho vou pegar esse aqui também bom, galera a gente não conseguiu passar o boss eu vou voltar no próximo vídeo já tentando matar esse boss pra gente passar e ver o cenário novo certo? então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal vejo vocês no próximo vídeo grande abraço valeu tchau tchau